Amigo leitores do bloco de Coasnovo, vejo o áudio do abastecimento de hoje que recebemos da CAERN. A imprensa coasnovense, bom dia, hoje que é quarta-feira, a CAERN informa aos seus consumidores que estamos concluindo o abastecimento do trecho 3 para 3 do setor 3 e que, de acordo com os resultados operacionais obtidos até este momento, acreditamos que ainda hoje, por volta das 13 horas, estaremos transferindo o abastecimento para o setor 4, iniciando pelo setor 1 barra 2, que equivale ao centrão aqui de Coasnovos, compreendido entre Baldomar Chacon e o varanda da Avenida Silva Bezerra de Belo. Tenham todos um bom dia. Veja aí, amigo leitore do bloco de Coasnovos, é uma parte do centro da cidade que vai ser abastido hoje. Hoje, tem um horário aí no alto e desejamos a todos os leitores e leitores do bloco de Coasnovos uma terça-feira de paz, saúde e felicidade. Fique Tampai e Diva. Tampai e Diva. Tampai e Diva. Tampai e Diva.